Foi anunciado pelo governador Jorginho Melo as obras da segunda pista do aeroporto de navegantes. Claro que ainda não terão início, bastando apenas um alinhamento junto ao governo federal. A obra não está incluída no contrato de concessão com a CCR Aeroportos, mas é uma reivindicação de lideranças empresariais e políticas do Estado. Há mais de 20 anos, a construção da segunda pista está no plano diretor do aeroporto. Segundo a CCR Aeroportos, o terminal que estava sendo construído tornava inviável a construção da segunda pista. Com a revisão do projeto e um novo apresentado, será possível a obra. Essa mudança estrutural vai garantir que o aeroporto fique adequado à demanda de passageiros que apresentam crescimento exponencial. Mas o processo não deve ser imediato. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Beto Martins, explicou que para tornar possível o início das obras, é necessário um realinhamento junto com o governo federal. A CCR, depois de, durante muito tempo, não admitirmos a manutenção do traçado da segunda pista, voltou atrás. A CCR agora admite que realmente existe viabilidade para que se tenha a construção da segunda pista. O que estava sendo feito antes era um projeto onde havia uma pequena extensão da pista existente e um terminal de passageiro pequeno. E o terminal de passageiro que estava sendo construído tirava completamente a oportunidade e a chance de ter uma segunda pista. Com o projeto revisado desde ontem, esse projeto é que vai ser apresentado agora ao Estado, atendendo o pedido do governador, atendendo o pedido da liderança sublítica do Estado, é que ele vai colocar o terminal de passageiro numa posição que não atrapalha mais o traçado da segunda pista e a CCR vai voltar a discutir a segunda pista. Só que o que é muito importante ficar claro é que é claro que para a CCR fazer a segunda pista, ela precisa reequilibrar o contrato de concessão com o governo federal. Só que se nós tivermos Estado, CCR, município, todos a favor de uma única ideia, será muito mais fácil o convencimento do governo federal. E o que tínhamos antes era o Estado numa ação judicial contra a União, era o município contestando o projeto, eram as lideranças todas contra o projeto, não havia unidade. Nós estamos agora muito perto de conquistar essa unidade e trabalhar junto ao governo federal, que passa a ser determinante no reequilíbrio do contrato para que a segunda pista possa acontecer.